O Yang, ele vai ser um pouco mais sofisticado. Eu pretendo, vou tentar, ver se consigo espaço suficiente, parece que vou conseguir, para colocar três canais, esquerdo, direito, né, estéreo, e um canal para subwoofer, e colocar duas fontes. Esse aqui vai com um transformador toroidal, para poder distribuir a potência melhor para três unidades. Esse vai dar muito mais trabalho, vai ser mais caro em termos de material e de mão de obra, né. Não tem vontade de ficar com ele para mim, eu espero que ele fique tão caro que ninguém compre. Pois é.